A lateral esquerda do Peugeot 307 Sedan ficou completamente destruída. O banco do passageiro chegou a dobrar ao meio e o cenário no interior era de tragédia. O impacto foi tão forte que o condutor Luiz Ubirajara Oliveira de Barros, de 56 anos, morreu na hora. Ele voltava da cidade de Piracicaba, onde trabalhava pela rodovia Fausto Santo Mauro, quando perto do distrito de assistência, por motivos ainda desconhecidos, atravessou o canteiro central e colidiu o lado esquerdo do carro na frente desta montana que ia na pista sentido sul. O outro motorista não sofreu ferimentos. A polícia rodoviária atendeu a ocorrência e preservou o local até a chegada da perícia. Ubirajara era engenheiro e morava em Rio Claro. Ele deixa uma filha. Foi sepultado no cemitério municipal.